Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer mais um múltiplo da nossa série, dessa vez o múltiplo que mede o endividamento da empresa. Para conhecer um pouquinho melhor desse múltiplo, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, fica comigo até o final. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago e hoje nós vamos trazer mais um múltiplo da nossa série para te auxiliar a avaliar uma empresa. É a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Então vamos entender por parte, a dívida líquida é a dívida menos o caixa. Uma empresa deve 10 milhões e ela tem de caixa 5 milhões, então a dívida líquida dela 5 milhões. Ou se a empresa deve 10 milhões e tem em caixa 20, então ela tem uma dívida líquida negativa. Ou seja, é uma empresa sem dívida. E aí antes que você se pergunte por que a empresa então não quita essa dívida, se ela tem caixa. É um assunto para um outro vídeo, bem demorado, mas basicamente porque devido à tributação, para a pessoa jurídica é interessante ter dívida. Principalmente se a empresa consegue rentabilizar legal o capital de terceiro, que é aquele outro múltiplo que é o ROIC, que está na nossa lista de múltiplo aí da nossa playlist. Vou deixar o card da playlist inteira aí. O patrimônio líquido. Você vai pegar tudo que é ativo. Se você fosse fechar a empresa hoje, você pega tudo que é ativo. Pode ser prédio, os móveis, estoque, duplicata a receber, tudo que você tem de crédito. Vem e faz aquela pilha de dinheiro, transforma tudo em dinheiro, faz uma pilha de dinheiro na sua frente. Aí você pega todos os passivos, que são as obrigações, contas a pagar, conta funcionária, vai pagando, fornecedor, boleto, vai pagando todas as dívidas. O que sobra disso, se sobrar, é o teu patrimônio líquido. Então a dívida líquida sobre o patrimônio líquido igual a 1, vamos falar aqui que é o ponto de equilíbrio. Você fechou a empresa, pegou todo o ativo, transformou em dinheiro, pagou todas as obrigações, ficou no 0 a 0. Então vamos falar que o 1 é o teu ponto de equilíbrio. E a dívida líquida sobre o patrimônio líquido menor que 0, a gente fala que é uma empresa sem dívida, que entra naquilo que eu falei. A empresa tem mais caixa do que dívida, então vai dar menor que 0, vai dar um número negativo. Temos como exemplo a Grandene, eu falei desse múltiplo dela no vídeo que postei sábado passado, dá uma conferida aí. E do outro lado, você pega algumas empresas com um endividamento maior que 0, você pega uma Engie, por exemplo, setor de energia elétrica, em 1.5, 1.6, não quer dizer que é uma empresa ruim. Depende muito do setor. Então o melhor a fazer, quando for comparar esse múltiplo, é pegar umas 3, 4 empresas do mesmo setor. Uma coisa importante a colocar aqui, não é porque uma empresa tem dívida que ela é ruim. Estou pegando o exemplo aqui da Engie, que tem uma dívida líquida sobre o patrimônio líquido de 1.56, e a gente não pode falar que a Engie é uma empresa ruim. Isso depende muito do setor, empresas de energia elétrica normalmente trabalham mais alavancada, ou seja, com um pouco mais de dívida, porque elas têm mais previsão de receita. Então elas conseguem gerir bem essa dívida. O legal a fazer é comparar com empresas do mesmo setor, pega lá 3, 4 empresas do setor e compara a dívida de cada uma. Verificar o histórico da dívida, se ela tem um histórico já alto, se ela aumentou muito recentemente ou não. Verificar o histórico do EBITDA, para poder ver se o EBITDA, que é a geração de caixa, praticamente a geração de caixa, estar acompanhando essa dívida, que não pode a dívida subir muito e o EBITDA cair, e ligar o alerta se esse indicador estiver acima de 3. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. Se não entendeu, pode deixar nos comentários que a gente responde. Se gostou, não esquece de deixar o like, isso ajuda demais o canal. Se inscreve no canal, a maioria que assiste os vídeos não são inscritos no canal, e vocês não sabem como que isso ajuda a gente. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho